Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Bom, chegando nesse período, nos últimos 4 meses do ano, começa o pessoal a programar viagens para o final do ano, viagem para a época de férias. Muitos casos aqui, região da Argentina, final do ano, a gente trabalha muito com sua PECS, com carta verde, e esse vídeo vai ser para informar como funciona o seguro de vocês, porque muita gente não sabe, não tem noção das coberturas que tem, e principalmente nessa época, o que é muito importante, as assistências que tem. Só para vocês entenderem, todos os seguros, Suhai, Porto, Allianz, Tóquio, todos os seguros de moto, tem cobertura Brasil e Mercosul, todos. Mesmo você que tem aquele Suhai só de roubo e furto, a sua cobertura é Brasil e Mercosul, muita gente não sabe disso, muita gente acha que Suhai é somente Brasil, mas nas condições gerais, Suhai é seguro Brasil e Mercosul, como todas as outras companhias, seja uma Porto Seguro, uma Allianz, isso é completo. Então, se você tiver um sinistro fora do país, dentro da cobertura que você contratou, você vai ter atendimento. Porém, a cobertura de terceiros não passa para fora do país. Ou seja, se você tiver cobertura para terceiros no seu seguro, e você estiver na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, e até no Chile, um exemplo, não vai ter cobertura para terceiros. Por quê? Porque é obrigatório você fazer a carta verde. A carta verde vai te dar direito à indenização a terceiros fora do país e o Suapex no Chile. Então, é muito, muito importante você que vai viajar ter isso na sua cabeça. Além dos custos da viagem, a carta verde, o Suapex, e nós estamos falando de R$ 150 a R$ 200 cada um, vocês vão ter que ter, se vocês viajarem para a Argentina, Uruguai, Paraguai, ou Chile, daí o Suapex. Lembrando, pessoal, poucas companhias têm cobertura para Chile. Então, isso é muito importante, quem for viajar para o Chile, poucas companhias têm. Nós estamos falando de Porto Seguro, de Allianz, deixa eu ver aqui, Porto Seguro e Allianz, eu acho que o resto, as outras companhias, é só Mercosul. Dito isso, para não acontecer, o que está acontecendo com um cliente de uma outra corretora que está em Santiago, no Chile, empenhado, vai gastar em torno de R$ 20 a R$ 30 mil para voltar, e eu vou contar já já sobre isso. Assistência 24 horas. Bom, você tem Suhai, você tem assistência no Chile? Você tem assistência no Mercosul? Não. Você tem a cobertura de sinistro, porém, a assistência da Suhai é 200 km no plano 1 e 500 km no plano 2. Então, não é porque você tem cobertura para o casco que você tem a assistência 24 horas. Isso não. Por isso, tem a importância de quem vai viajar, fazer um seguro completo com guincho ilimitado. seguro total com guincho ilimitado. E isso vai te dar cobertura fora do país também. Lembrando que a PortoSeguro tem dois tipos de assistência, um que dá cobertura ilimitado fora do Brasil e um que dá cobertura somente de 400 km fora do Brasil. Você tem que consultar com o seu corretor. E é muito importante você tirar todas essas dúvidas com o seu corretor para não chegar que nem esse cliente de outra corretora que entrou em contato com a BNP pedindo se tinha alguma coisa para fazer. Porque ele está com a moto que deu um sinistro em Santiago. A moto está batida, ele está machucado. Porque machucou o braço, não tem como voltar pilotando. E agora ele está lá com o guincho dele de 200 km e uma cobertura que não tem para o Chile, só tem para o Mercosul. Então, com todo esse prejuízo, uma brincadeira que vai custar acima de 20 mil reais tranquilamente. Por que eu digo isso? Porque a gente já teve vários sinistros fora. A gente teve um sinistro de um cliente no final do ano que estava viajando. Não foi nem sinistro, foi assistência que estava no Ushuaia a 4.500 km. E essa assistência custou para a PortoSeguro em torno de 45 mil reais entre pegar um guincho no Brasil, fazer toda a liberação para esse guincho chegar lá e voltar depois com a moto. O cliente voltar com passagem aérea, chegou no aeroporto, um táxi para levar até a residência. Tudo isso foi feito pela PortoSeguro, um serviço exemplar. Porém, é muito importante você saber se tem ou não tem isso no teu seguro. Antes desse meu cliente viajar, ele perguntou. E eu falei, não, está tudo certo, tem cobertura, se aconteceu algum problema. Aconteceu o problema. Não era o que ele queria, ele perdeu a volta da viagem, grande parte da viagem. Mas ele voltou tranquilo e não teve um custo diferente desse segurado de uma outra corretora que está sem informação e pediu o que fazer. Infelizmente, a gente disse, não tem o que fazer. Veja com o teu corretor, ele pode te ajudar numa situação dessas, mas vai ter que contratar uma transportadora para sair mais barato, vai ter que vir de avião. não tem muito o que se faz. Então, infelizmente, muitas vezes as pessoas ficam na mão por não ter informações. E quando eu digo não ter informações, não é só não saber as coberturas, mas muita gente ainda tem a mania de ir pelo mais barato. Ah, eu vou fazer numa associação. Olha essa associação aqui, está barato. Recentemente, a gente recebeu aqui num grupo de corretores uma proposta de indenização de uma associação. O cara bateu o carro, o carro de 20 mil reais. E não era nem uma proposta. Ele só tinha que assinar para aceitar, era aquilo e era aquilo. Senão, ele não iria aceitar de 20 parcelas de mil reais. E até quase 2026, recebendo a parcela do carro dele, que ele teve uma indenização. Porque ele não soube ler, ele simplesmente foi pelo preço mais barato, e acabou caindo mais uma vez aí nessa situação de... Bom, pelo menos ele tem uma proposta para receber, né? Muita gente nem recebe. Então, é importante, pessoal, vai contratar um seguro, contrata em corretoras, contrata no banco, porém, contrata com seguradoras. Seguradoras de verdade, para você estar tranquilo, se acontecer alguma coisa. Qualquer dúvida, entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. Quem tiver... Uma coisa que eu informo também, a Suhai mudou recente. Quem tiver um seguro da Suhai, que é só 200km, pode entrar em contato com a BNP, vamos aumentar para 500km, porque agora está valendo a pena um custo bem pequeno para fazer essa transferência, e agora com o Suhai a 500km. Entre em contato, quem vai viajar, solicita uma cotação, uma carta verde, sua PEC, o seguro completo, a gente está à total disposição. Um abraço. De 0 a 100, a moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de moto, hoje completa duas semanas, pode me chamar de emocionado, estou pronto para aventura na estrada, semana que vem, pode não existir. Só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto tem quase os pés. Se você for no rosto, sensação de poder, nada pode me deter, caminho meu chaco, ele está sempre vindo, aqui na estrada, marca diferente, me ferrei. Se tenho uma moto, grande vira as fotos, se tenho as metas, se senta o ônibus, a estrada quer me espremer, caminho negro, por favor, tente entrar, só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto tem quase os pés. Só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto tem quase os pés. Veto no rosto, sensação de poder, nada pode me deter, caminho meu chaco, ele está sempre vindo, aqui na estrada, marca diferente, me ferrei. Se tenho uma moto, grande vira asfalto, se tenho uma cintura, ônibus na estrada, quer me espremer, caminhoneiro, por favor, tente entender. Só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto tem quase os três.